Bom, eu fiz um negocinho aqui, não é pra falar, não é nada de imagina. Então, bom, passei todos esses dias pensando o que dizer e o que fazer. Chegou a minha hora e vou falar pra vocês. Ai, que bom! Mas como se passou juntamente com vocês? Momentos bons, tranquilos, calmos e outros bem poucos e estressantes. Pensei, 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 mas pensar não é pra mim. Saiba a vocês que é muito bom estar aqui. Meu amigo secreto, sabe se divertir. Mulher guerreira por natureza, mãe por instinto, esposa por amor e dona de casa por autoridade. Esse é o segredo de todas vocês, né? Agradeço por esses momentos que passei ao lado de todas. Alguns, algumas três anos, outras menos, né? Isso diante de tantas mulheres é o único homem. Olha o sorriso. Bendito entre as mulheres. Essa era a fala de vocês. Brindo a ti, mulher guerreira, que faz a tua dor, tua força para vencer. Chega de blá blá blá. Preste atenção nessa parte que agora eu vou falar. Eu vou ouvir o secreto, aos poucos vou revelar. Ai, meu Deus. Carisma tem demais. É eu. É eu. É eu. Tô achando que eu ia ver a boca. Ri de toda bobagem que conta. É eu. Impossível de conhecer. É isso. É isso. Eu vou falar para você. É isso. Trabalha para o bem. Irmã, em todo momento. É isso. Amizade dela. É isso. Para a vida inteira. É duro. É duro. Lojenta. É duro. Não, não é não. É eu não. Eu não. Eu não vou falar o jeito. Pode ser. Pode ser natural. Nítida. Nascida para vencer. Enfim, conseguiram descobrir? Não. Não. Uma dica. Uma dica para vocês. No início de cada frase que eu falei, uma letra do teu nome eu usei. Nossa. Nossa. Se vocês não sabem, eu já sei. É para você. É para você. Não tem. 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 Não tem.